Música Muito boa noite a todos, boa noite de sábado, eu sou o jornalista Voltaire Santos, hoje eu e a Larissa vamos mostrar o seguinte na edição do programa Lagoa Mais. Nós vamos mostrar o segundo capítulo de um importante sistema de distribuição de energia que vai beneficiar mais de 380 mil pessoas na região centro-sul, pegando diversas cidades como TAPES, Cristal, Camacuã, Sentinela do Sul, enfim, todas as cidades da região vão passar por esse sistema que vai ser implementado. Esse sistema prevê a substituição dos postes que hoje se encontram nas cidades pela colocação de postes com um novo sistema de iluminação, são postes que prevê até mesmo a utilização da internet e que vão melhorar a iluminação pública das cidades e também dar mais segurança. No programa de hoje a gente vai ouvir o que tem a dizer a prefeita de Cristal, a prefeita Fábia Richter, sobre esse projeto e também o prefeito de TAPES, o prefeito Silvio Rafael, que foram as duas pessoas, os dois representantes responsáveis por implementar esse projeto aqui em toda a região. Eu sou Fábia Richter, sou prefeita do município de Cristal e atual presidente do consórcio do centro-sul. Enfrentando as dificuldades, nós, prefeitos, identificamos que a iluminação pública era um problema crônico em todos os municípios e fomos atrás de encontrar algumas alternativas. A principal que nos era apresentada de várias formas era uma parceria público-privada, então nós buscamos o apoio do Ministério Público e do Tribunal de Contas e decidimos fazer isso em conjunto entre os municípios. No Tribunal de Contas recebemos a sugestão de procurar o BNDES, o procuramos e conseguimos fazer com que eles estruturassem a nossa PPP. E hoje nós somos o primeiro consórcio do país a ter uma parceria público-privada na área de iluminação pública sendo estruturado pelo BNDES e seremos o case, a primeira situação que, com sucesso, eles então começarão a fazer em outros consórcios. Hoje nós já temos, assim, uma consultoria tratando desse assunto, uma consultoria a nível internacional, que estará nos 15 municípios, visitando os municípios e no final deste ano, com início do ano que vem, nós conseguiremos fazer várias consultas públicas por uma decisão municipal, para que possamos fazer um edital e um grande leilão, porque nós iremos, nessa região, desestatizar a iluminação pública. Iremos entregar para a iniciativa privada aquilo que não conseguimos fazer. O presidente TAP, Silvio Rafael, como é que nasceu a ideia do consórcio trabalhar unificado para implementar esse novo sistema de iluminação pública nas cidades? O primeiro nasceu pela necessidade. Nós temos uma iluminação arcaica, a rampa da vapor, que dá muito problema. Vendo essa necessidade, a gente recebia visitas periódicas de várias empresas, querendo fazer um projeto aqui, outro lá. E aí tivemos a ideia, a feliz ideia, de montar esse consórcio, que se tornou um exemplo. Acho que eu e a Fábio foram um dos precursores para puxar esse assunto. e trouxemos o assunto para dentro do Tribunal de Contas, para dentro do Ministério Público, exatamente até para eliminar as picaretas da jogada. E hoje o BNDES está capitaneando. Essa empresa que ganhou a licitação para fazer o estudo é uma empresa renomada. Ernest Young é uma das melhores do país e, sem dúvida nenhuma, teremos aí um baita de um trabalho. Acho que agora está começando a entrar a bola no campo para nós dar o pontapé inicial de vez. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.